Música Fala engenheiro eletricista e eletrotécnico, vai tudo bem com vocês? E aí, está tendo muita dor de cabeça com a processionária Enel? Projetos reprovados, devolvidos? Então, deixa eu te falar Nesse vídeo, eu vou compartilhar contigo uma entrada de energia que foi violada por vandalismo E aí você vai ter uma chance de ver por dentro como que é um padrão de entrada, uma medição indireta Se não me conhece, está no meu canal pela primeira vez, eu sou Luciano Freitas Sou eletricista profissional, sou eletrotécnico especializado em projetos de entrada de energia Enel Inclusive, eu também presto serviço de consultoria para engenheiro eletricista e eletrotécnico recém-formado Que tem dificuldade em projetar entrada de energia, tanto residencial como comercial, coletiva, medição indireta Então, o meu telefone para contato comercial está passando aqui agora Caso você tenha interesse de conhecer melhor essa minha prestação de serviço Entre em contato para a gente estar conversando, tudo bem? E agora, já que você deixou o like, se inscreveu no canal, bora para o vídeo E aí galera, vou fazer um vídeo rápido aqui para vocês Maiormente para os iniciantes da área da elétrica Isso aqui é uma caixa trifásica Com cabo 120 Para quem tem curiosidade de ver por dentro como que é Vou mostrar aqui para vocês Aqui ó, o cabo vem do poste Entra numa seccionadora, ela está sem os fusíveis Barra de ligação Aí daqui vem para cá, aqui no meio tem uns TC TC de corrente Que manda sinal para o aferidor E do aferidor, manda para o medidor digital Aí daqui do TC o cabeamento segue E vem aqui para a outra seccionadora Aqui ó Tá? Essa seccionadora, essa daqui pode ter fusível Ou pode ser disjuntor Certo? Até cabo 35, entra direto no medidor Passou de cabo 35, cabo 50 adiante Ele não entra mais É medição indireta Por isso que precisa ter os TC E os TC mandar a corrente Para esse aferidor E do aferidor vai para o medidor digital Tá? Que aí é feita a leitura Através dessa porta de dados, lógica Aqui ó Esse caso aqui Essa caixa está aberta Porque foi vítima de vandalismo Tá? O pessoal tentaram levar os cabos E levaram a parte dos cabos internos A gente vai estar fazendo Aproveitando e fazendo a reforma dela Certo? O poste aqui é O poste aqui é de concreto Quando é poste de concreto Não precisa De ART de engenheiro Civil Mas o fabricante tem que ser homologado Cadastrado na concessionária Beleza pessoal? É isso aí Um abraço a todos Boa sorte para todos Curtam o meu canal Se inscrevam Compartilhem Deixem comentários Minhas redes sociais também Até a próxima Até a próxima